Vai correr a Rio 21S, ou melhor dizendo, a meia maratona da Roca? Faz o seguinte então, se ajeita aí que está começando mais um programa com a metragem hoje com tudo sobre a Rio 21S, dica do percurso e tudo mais. Bora! Vamos ao relógio começar? Bora! Largada aqui no Poço 12 do Leblon, vamos embora no sentido centro. Climb 3 da prova, aqui vai ter um ponto de água, só água, final da praia de Ipanema. Aqui, a nossa direita, é a praia do Arpoador, nós vamos entrar pra cá, à esquerda, sentido Copacabana. A nossa direita, o Forte de Copacabana, isso significa que entramos na Praia de Copacabana, que é o posto 6, início da praia, vamos percorrê-la praticamente toda, até a divisa com o leme. Vamos lá, atenção! Mesmo estando frio, é inverno, não se descuide da hidratação, que logo no KM6 vai ter água de novo isotônico. E ó, sol, filtro solar, óculos, piseira, boné, importante, nem precisa falar, né? E ao passar por aqui, esse é o visual que nós vamos encontrar. KM7 da prova, já foi um terço embora, aqui é a divisa de Copacabana com o leme, e nós vamos entrar à esquerda, famosa Avenida Princesa Isabel, sentido Botafogo, pegar os túneis. Vamos lá, aqui ó, a frente leme, nós vamos virar, vai cá! Alçada do segundo túnel, bem-vindos a Botafogo, com esse visual. Aqui é em Ceado de Botafogo, KM9 da prova, mas, como eu sempre digo, a melhor foto do pão de açúcar não é aqui, é ali na frente, e eu vou te mostrar. Melhor ângulo para tirar foto do pão de açúcar é aqui ó, metade da prova KM11, sabemos ele inteirinho, pertinho ó, várias fotos. Saindo do aterro, aqui ao lado é o Museu de Arte Moderna, e ali na frente é o Aeroporto Santos Dumont. E logo aqui é a única subida da prova, não chega a ser uma subida, diria que eu que é um calombinho, tá? Mas tenho que te avisar que é o único trecho que não é 100% plano. É uma subidinha bem pequena, nós passaremos de um lado, depois voltaremos pelo outro lado ali ó, vamos voltar por lá. Vamos passar duas vezes por aqui então. E agora estamos sentindo o centro histórico do Rio, vamos lá. Talvez seja um dos trechos mais bonitos da prova, região central, praça 15 de novembro, aqui a Bahia de Guanabara, ficamos ao ladinho dela. Ó, ao fundo, Ponte Rio Niterói, Ilha Fiscal, agora você vê ao fundo, Niterói, a nossa direita fica a pista do Aeroporto Santos Dumont, e aqui as barcas que levam até Niterói. Muita história a partir daqui, é o centro histórico do Rio, vamos fazer o retorno logo ali na frente, e aí voltar pro aterro. Agora faz alguns zigue-zagues, algumas ruas curtas, atenção aos cotovelos, e vamos nessa. Aqui é o KM16 da prova, só faltam cinco. Aqui é a praça 15 de novembro, e nós viramos pra cá ó. Vamos entrar ali, naquele buraquinho ali. Tudo aqui vai estar balizado no dia, tá? Atenção aos buracos que tem aqui, pra não virar um pé. Muita atenção, hein? Aqui entra a esquerda, esse palácio que você tá vendo aqui, é a LERJ, Assembleia Legislativa do Rio. Muita atenção! Música Aqui é o Passo Imperial, muita história aqui, tem ali vários monumentos a Dom Pedro E aqui faremos o retorno antes da linha do VLT, esse trilho que você está vindo ao chão Em frente, a antiga Catedral da Sé, virou, voltou Música Então pequena subidinha aqui, nada absurdo, e faremos o outro retorno aqui, em frente ao Tribunal de Justiça KM17 da prova Agora virou, virou, ó, de novo, e vamos entrar do lado do Tribunal de novo Música Nós viemos dali, lembra? Entramos pra lá, agora vamos entrar pra cá Música E aqui entra nos fundos do Tribunal de Justiça Toda essa região aqui tem muita história, tem muitos museus Museu da Marinha, Museu da Justiça, muitos, muitos, muita história E agora vamos voltar, sentido aterro, beleza? Música Mais um ponto de atenção, tem várias maneiras aqui, tá vendo? Buraco, tampa, atenção, hein? Música Atenção nessa curvinha, na hora de tangenciar Música Reconheceu onde nós estamos agora? Aqui é o Museu Histórico Nacional Nós entramos ali, ó, lembra? Agora voltamos pelo outro lado aqui E agora é reta final Faltam aí 3K Pra chegar na prova Vai ter o último ponto de abastecimento aqui com a Amigatorade Toma Respira E vai Beleza? Importante Eu fiz esse percurso todo aqui Seguindo o mapa da prova É claro que no dia Pode haver alguma alteração de uma rua Que entra Ou que desiste de entrar Devido ao trânsito Mas No básico É isso aqui Beleza? Deu pra ter uma boa noção do percurso? Agora é voltar pro aterro E chegar Pra você ver como é que ficou Ali atrás Dá uma olhada no mapa animado Olha aí Música Viu aí como é que ficou o centro Voltamos então agora Pro ponto da subidinha que eu falei Lado oposto Música E aqui meus amigos e minhas amigas Quando vocês avistarem o Pão de Açúcar E aqui será o final de prova Vai ter o pórtico de chegada aqui Da 21S Rio Ou A meia maratona da Roca Bom né? Percurso tranquilo Se você Já correu A ASICS Golden Run ano passado A meia maratona da maratona do Rio Esse ano Alguns trechos da ASICS Esse ano O percurso é muito próximo Não tem muita novidade Tá? Então É só ali no centro Uma rua ou outra Que deixa de entrar uma prova Na outra Mas no geral O percurso é muito batido Percurso Praticamente plano Como vocês viram aí Então é prova pra fazer tempo Com certeza Mas Não tem só o 21K aqui Também vai ter a prova de 5K Que vai largar Logo aqui na frente Vai largar aqui na frente Vai até ali O próximo retorno Vai até Lá no Museu das Pracinhas Volta e chega aqui Também Nesse mesmo ponto Pra você que quer saber Um ponto de referência De como chegar aqui Na chegada O nome da praça Chama Praça Qual o Atemó aqui Facílimo de gravar né? Um nome muito tranquilo de escrever né? Tá aqui o nome ó Anota aí Muito fácil de chegar aqui Aí na hora de vir pra chegada Consegue vir de metrô Metrô mais próximo Estação Flamengo Que fica logo aqui A três ruas atrás É fácil Ah mas é um nome muito difícil Como é que eu acho Um ponto de referência melhor? Haha Vou te dar o melhor ponto de referência Bar Belmonte Que fica logo aqui atrás Onde a galera se encontra Pra tomar uma cerveja Pós prova Atenção Muita atenção Pra essa dica Que é muito importante Nessa região aqui Evite parar carro Porque houve problema Aqui recente Isso acontece em várias provas Reboque de carro Não venha de carro Venha de táxi Uber Aplicativo Metrô Pra cá Pra chegada Se inscreve no nosso canal É importante Você que acompanhou Todo esse percurso Compartilha com os amigos Com as amigas Que vão correr a prova Que querem correr Uma meia maratona rápida Tá É uma excelente opção E ajuda a gente a seguir E alcançar mais e mais pessoas Com as dicas detalhadas Desse percurso da prova Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like É muito importante pra gente Deixe seus comentários Se você vai correr a prova Eu vou correr a prova E quero fazer Meu melhor tempo de meia E você? Vamos comigo? Vamos juntos então Meus amigos e minhas amigas Muito obrigado Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Valeu E até a próxima